O que é o pai de novo a noite, canta a gente dentro de volta do salão Tudo é meu, é meu, porém, de repente, o pai subiu, o que indicar foi ao chão Mas é que toca o criou, do que voltado, ficou tarado, como vindo até que par Qual o sol tinha dentro de um beijinho, só pretendo ao lado, o cara bravo vai tirar a balança Como o chão era, poxa, peça, se repete, o vento da gangue, vou lá, se vai morrer A porta fecha com tudo, mas não vai, esqueça, fora, não entra, quem está mesmo, não sai Os avançetas sempre tomam violência, tocando o alto pra polícia, como já E nesse outubro, o dono, o forte da rotina, o cristão tirou, subiu, depois da escolha do lugar O que é o pai de novo a noite, canta a gente dentro de volta do salão Tudo é meu, é meu, porém, de repente, o pai de novo eu te acolher